Com a pandemia do coronavírus, trabalhadores tiveram um contrato de trabalho suspenso e redução da jornada. A chegada do fim do ano lança dúvidas sobre quanto vai ser pago no 13º salário. Os pagamentos do XGTS e INSS Férias também têm mudanças. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e saiba quais são elas. A produção de tortas nesta fábrica não parou durante a pandemia. E o pagamento do 13º salário está garantido para o final do ano. Já está programado. Vai cair as duas parcelas certinho. Mário entrou na empresa em julho e já sabe o que vai fazer com o benefício. Eu pretendo fazer uma reforminha no meu apartamento e procurar investir um pouco. Planos que Nanda ainda não pode fazer. Há seis meses, a professora de educação física teve o contrato suspenso nas duas academias onde trabalha. Com uma queda de 70% na renda, ela teve de se reinventar com aulas online. Agora, a professora tem dúvidas sobre o 13º. O 13º salário é uma gratificação natalina e só vai ser pago de forma integral àqueles que trabalharam durante os 12 meses do ano. Funcionários que tiveram o contrato suspenso por causa da pandemia vão receber de forma proporcional. O que importa é que trabalhou mais do que 15 dias, contabiliza. Trabalhou menos, não contabiliza. Ficou suspenso por seis meses, não contabiliza os seis meses para o 13º. Débora também teve o contrato suspenso porque o salão de beleza onde trabalha ficou fechado. Quando voltou à ativa, a carga horária foi reduzida. Fica a dúvida. Trabalhando menos, tem direito ao benefício? Pelo fato de ele estar pagando integral o salário de carteira, eu acredito que esses meses sejam integrais também, né? No caso da redução de jornada de trabalho e de salário, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia afirma que, diante da liberdade de negociação entre as partes, cada caso pode ser diferente. Vai depender do acordo feito. E que a Secretaria está em contato com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para que haja uma orientação uniforme sobre o tema. A Secretaria de Previdência